Pois é, meus amigos, e chegamos na nossa última aula dessa fase aqui do nosso curso de gramática essencial. Essa fase pode ser considerada um pré-intermediário, com conteúdos de intermediário, mais ou menos seria essa a ideia de como eu dividir. E na nossa próxima fase, nos nossos próximos vídeos, a gente entra de vez num conteúdo ainda mais denso, no conteúdo de intermediário. E aí eu preciso reforçar, como sempre, né? É importante que você faça todas as aulas, mesmo que talvez seja muito simples, muito fácil para você, mas eu entendo que é uma construção, sabe? Como se fosse uma escadinha, você vai subindo essa escadinha um degrau de cada vez. E eu prometo que eu não vou demorar muito para poder gravar esses outros vídeos, as próximas levas de vídeo aí, da nossa quarta parte, né? Uma parte, duas, três, essa foi a terceira, da nossa quarta parte de vídeos do nosso curso de gramática essencial, tá bom? E aí eu preciso sempre te fazer aquela pergunta mágica. Se você não está, o senhor, a senhorita, já está inscrito no meu canal, se você não está, pelo amor de Deus, o que você está esperando? Vai lá, se inscreve rapidinho, clica lá, porque assim eu fico até mais animado, mais motivado para poder gravar mais, trazer mais conteúdo legal para você. Porque eu estou com um monte de ideia aí, mas a gente também precisa de motivação, né? A gente vê lá o canal crescendo, a gente fica bastante feliz. Então vai lá, se inscreve, ativa o sininho, chama os coleguinhos, os amiguinhos, os parentes, os contatinhos, chama todo mundo para poder se inscrever. Manda o link, ah, se inscreve no canal desse cara aqui, ele é bom ou não é bom, ele é louco, sei lá. O que vocês quiserem falar para poder influenciar as pessoas a se inscreverem no canal. Então eu conto com a sua ajuda aí, beleza? Lembrando o seguinte, na aula de hoje, né, você como todas as nossas aulas, nosso curso de gramática essencial, você tem PDF e MP3 para você poder baixar. E essa aula é muito bacana, sabe por quê? A gente vai falar sobre infinitive of purpose. O que é isso? É o infinitivo. Quando a frase, na frase você está falando de um propósito, você vai fazer tal coisa para tal coisa, entende? E eu decidi colocar aqui, principalmente na nossa última aula, porque eu vejo muito aluno errando quando usar o to e quando usar o for. Então, se você tem dúvida de quando usar o to e o for, essa aula vai te ajudar, vai começar a clarear isso. Porque é muito simples essa estrutura e a gente usa ela em português também, tá? Então vamos começar a nossa aula para você poder entender melhor tudo isso. Olha o exemplo que eu trouxe aqui para você, ó. She went to Paris to study mathematics and physics. Ela foi para Paris para estudar matemática e física. Então você percebe que tem um propósito. Por que que ela foi? Para que que ela foi para Paris? Ela foi para estudar matemática e física. Então todas as vezes que você tem aí uma ação e você está falando que aquela ação é para tal outra coisa, para uma outra ação. Ou seja, quando você tem um verbo e depois tem um outro verbo que dá uma ideia de propósito. Por exemplo, o verbo aqui, ó, acompanha o mouse. É o went, ela foi. Então esse é o verbo inicial. E aí eu tenho uma outra situação conectado pelo outro aqui, ó, pelo to study. Então você percebe uma conexão de um verbo com o outro. Então isso é o que a gente chama de infinitive of purpose. Vamos abrir aqui mais para isso fazer mais sentido para você, você ir entendendo melhor. Ó, read the sentence then check the correct answers. Então vamos ler as sentenças aqui e você vai me falar qual que é a opção correta. Olha aqui as duas frases que eu trouxe de exemplo, ó. I went to the store to buy clothes. Eu fui para a loja para comprar roupas. Depois, I use the internet to find information. Eu uso a internet para encontrar informação. Observe que o infinitivo do propósito, tá? Aqui, ó, esse to buy e esse to find, tá bom? Então vamos lá, responde aí para mim. What is the function of the bold phrase? Qual é a função dessas frases em negrito? A, to describe an event. Ele tá descrevendo um evento? Ou B, to describe a reason or purpose. Ou para descrever uma razão, um propósito. E aí, qual que você acha que é a resposta certa? Bora conferir aqui? To describe a reason or purpose. Então ele tá descrevendo o motivo que ele tá fazendo. Por que que ele foi na loja? Para comprar roupas. Por que que ele usa a internet? Para encontrar informação. Beleza? Qual é a forma que o verbo nas frases toma? Como que ele fica? Ele fica no infinitivo ou ele fica na forma básica dele? E aí, o que que você acha? Vamos ver? Aqui é o infinitivo, gente. Por quê? Vamos lá. O que que é a forma básica do verbo? Vamos pegar o verbo to walk. To walk, que é caminhar. Aqui, todas as vezes que um verbo vem acompanhado do to, ele tá na sua forma infinitiva. Quando ele tá acompanhado de nada, ele é sozinho, ele é puro, é o que a gente chama de forma básica, tá bom? Então essa é a diferença de um para o outro. Bora continuar aqui que aqui as coisas vão fazendo mais sentido pra você. Watch out. We use the infinitivo of purpose to talk about a person's reason for doing something. Então, nós usamos o infinitivo de propósito para falar sobre as razões de uma pessoa para fazer alguma coisa. Olha aqui o exemplo que eu trouxe. She's studying medicine to become a doctor. Ela está estudando medicina para se tornar uma médica. Ok? Percebe que o to become, por que que ela tá estudando medicina? Para se tornar uma médica. Então, você não pode falar she's studying medicine for becoming a doctor. Então, por que que você não pode usar o for nessa situação? Porque todas as vezes que uma frase, ela é uma frase de propósito, uma frase para quê e por quê, e depois dela vem um outro verbo, então se depois vem um outro verbo, você tem que usar o to. O for, ele só é usado quando for um substantivo, quando for alguma outra coisa. Aliás, ele pode ser usado com verbos também. Mas quando a frase, ela for uma frase de propósito, que representa um porquê, que representa um motivo, uma razão, ela vai ser conectada com o to e então com esse verbo, que aí fica na sua forma básica. Na verdade, não é que fica na forma básica, ele fica na sua forma infinitiva, tá bom? Então, isso é muito importante. Mas eu vou fazer uma aula completa, só falando sobre a aplicação do to e do for. Mas só para poder clarear, é isso que você precisa entender em frases de propósito. Então, é uma frase que a pessoa está fazendo algo para alguma outra coisa, e aí essa outra coisa é um outro verbo, então você tem que usar o to, beleza? Vamos praticar um pouquinho, que aí isso vai fazer mais sentido para você. Vamos lá. Eu tenho essas frases aí, e o que você vai precisar fazer é usar, então, esses verbos que estão dentro do chart, become, borrow, buy, chat, clean, learn, make and report, ok? E aqui dentro desses espaços, você vai colocar esses verbos na sua forma infinitiva. É um exercício bem simples, né? Mas é só para você fixar e garantir que você entendeu o mesmo. Então, dê pausa agora na aula e busque responder isso daí para mim. Vamos lá, acreditando que você respondeu, vamos te dar as respostas aqui, ó. Went to the mall, tananã, a new washing machine. Então, nós fomos para o shopping para fazer o quê? Para comprar. Então, observa sempre a conexão. Então, nós fomos para comprar, ok? Então, por isso que eu estou usando o to buy, sempre na sua forma infinitiva. Kelly uses the internet online with her friends. Então, para que ela usa a internet? Para conversar, para falar online com os amigos dela. Então, to chat. Number three. Matt is studying law. Por que ele está estudando law? Law é direito, né? To become a lawyer. Para se transformar, para se tornar um advogado. Number four. The woman went to the police station. Tananã, the burglary. Então, para que a mulher foi na delegacia de polícia? Para reportar. To report. Number five. I go to the library. Para que você vai na biblioteca? Para to borrow. Para pegar emprestado livros. To borrow. Number six. Nance got up early. Nance levanta cedo. Para que ela levanta cedo? Para limpar a casa. To clean the house. Number seven. We got some ham and cheese. Para que você comprou um pouco de presunto e queijo? Para fazer um sanduíche. To make a sandwich. Então, assim, não tem muito mistério, não. O que você precisa observar é que, tá vendo? Ele sempre está vindo depois de uma frase. A frase anterior, ela te dá a base para você fazer aquilo. Ela te dá um motivo para fazer aquilo. Para que você foi no shopping? Para comprar uma máquina de lavar nova. Para que você usa a internet? Para que a Kelly usa a internet? Para conversar com os amigos. Então, é só você internalizar isso. Porque você usa essa estrutura para você dar um propósito. Você dizer um motivo, uma razão. Beleza? Então, gente. Ficou na dúvida? Assiste essa aula de novo. Baixe o PDF em P3. Pratique isso que isso vai te ajudar a fixar mais o conteúdo. Tá bom? E lembre-se de não se esquecer de se lembrar, de se inscrever no canal. Deixar o seu like aqui no vídeo. E aí, nos vemos daqui a alguns... Vamos... Espero não demorar muito, não. Não vou prometer quanto tempo, não. Mas espero não demorar e trazer mais vídeos para vocês aí do nosso curso de gramática essencial. So, that's it. See you.